A reitora da Unesc, Luciane Sereta, que recebeu ontem, então, o prêmio Mulheres na Ciência, Amélia Império Hambúrguer. Ela foi uma das três contempladas na homenagem. A reitora da Unesc, Luciane Sereta, foi uma das três mulheres que receberam a homenagem. Ela tem se dedicado aos estudos de doenças crônicas, especialmente a diabetes. Lá, a reitora destacou o papel que a mulher desempenha dentro da ciência. E este rito, portanto, ele é pleno de significado. Primeiro porque ele, para o meu caso, ele traz essa oportunidade de mostrar o trabalho que as mulheres cientistas podem fazer. Elas são corajosas, elas têm um sentido absolutamente aguçado, elas são imponentes, muito competentes e fazem com excelência aquilo que fazem. O prêmio é concedido pela Câmara dos Deputados a cientistas que se destacam por suas contribuições para a pesquisa nas áreas de ciências exatas, naturais e humanas.